Não é nada fácil lidar com um câncer. Quem recebe o diagnóstico da doença precisa de apoio e auxílio. E é exatamente isso que uma instituição conhecida como Casa de Palha faz. Mas para continuar ajudando, a organização também precisa de ajuda, como mostra agora o repórter Cristian Souza. A despensa do Centro Casa de Palha precisa de mantimentos. Fraldas e material de limpeza também estão em falta. Uma organização privada sem fins lucrativos, fundada em Timon, que tem a finalidade de ajudar e apoiar pessoas de baixa renda com diagnóstico oncológico. O local oferece, de forma simples, serviços em diferentes áreas durante todo o ano. Atualmente, as nossas maiores necessidades são fraldas descartáveis, infantis e geriátricas, suplemento alimentar, que é um suplemento que a gente precisa muito, que é o insure, que é para adulto, e o pediassure, que é para crianças, e alimentos de uma forma geral. Marioneide afirma que foi muito bem acolhida aqui. Ela está na fase final do tratamento contra um câncer de mama e recebe da instituição medicamentos e cesta básica. Primeiro, o acolhimento. O acolhimento foi essencial, abaixo de Deus, da minha família. Aqui nessa Casa de Palha encontrei uma outra família. Família essa, para nos ouvir, para nos dar autoestima mais ainda. E no próximo domingo, a Casa de Palha realiza a segunda edição da Corrida Solidária. A intenção é arrecadar fundos para a instituição. As inscrições ainda podem ser realizadas até este sábado. A corrida será no prolongamento da Avenida Piauí, a partir das 6 horas da manhã. Ainda dá tempo até amanhã, dia 5 de novembro, de 8 às 3 horas, estaremos aqui fazendo a venda dos kits, assim como para você receber o chip e a numeração, né, para poder correr. Maiores informações sobre a corrida ou para quem deseja ajudar o Centro Casa de Palha, é só ligar para o telefone 86-3212-2692.